No vídeo de hoje eu vou te mostrar duas formas simples de ter sempre salsinha para suas receitas, seja no preparo ou na decoração dos pratos. Após lavar, corte os talos mais grossos da salsinha. Junte as folhas, os talos finos, pique do tamanho que você preferir. Eu coloco os talos, mas se você não quiser pode colocar suas folhas, fica a sua preferência. Depois de bem picadinho, coloque num pote sem apertar muito. Eu já tinha um pouquinho aqui, então só repus. Ah, e não esquece, hein, limpa essa tábua todinha. Eu fiz assim para ficar bonitinho para o vídeo, mas não deixa desperdiçar nada. Nesse caso, não lave, só corte o talo grosso, coloque a salsinha numa xícara ou num vidro. Coloque mais ou menos metade de água gelada. Depois pegue um saquinho e duas folhas de papel toalha. Coloque o papel toalha dentro do saquinho. Se você preferir, pode colocar também o papel toalha e depois o saquinho por cima. Vai ficar uma espécie de chapéu em cima da salsinha. Tem que se lembrar que cada vez que for usar, tem que lavar as folhas. Dessa forma, ela vai durar bastante. Agora tire o ar do saco, amarre e deixe na geladeira. Aqui no canal tem vários vídeos que você pode usar salsinha. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Eu te espero num desses vídeos. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!